O Doutor José Américo O Doutor José Américo vai vencer nas seleções Pelo voto independente, pelo voto independente Dos sinceros corações Acermemos nossos lenços, acermemos nossos lenços Com a chama do ideal Brindemos entre as tonadas dos claristas Pateadas dessa volta triunfal De pé ou pobres, fim de mais da sorte Conteja o povo contra a opressão José Américo É o candidato Da pobreza E da religião Pelo povo contra a fome Se levanta um grande nome Com outro hora em trinta e dois Com outro hora em trinta e dois Salvo o povo do céu e são Traz agora a nossa terra Traz agora a nossa terra A esperança e a redenção Com o Doutor José Américo Com o Doutor José Américo Com o Doutor José Américo A pobreza vencerá E o dinheiro que é do povo E o dinheiro que é do povo Só o povo servirá De pé ou pobres De pé ou pobres E de mais da sorte Conteja o povo contra a opressão José Américo É o candidato Da pobreza E da religião Teu povo contra a fome Se levanta um grande nome Paraíba escuta o canto Paraíba escuta o canto Que no sertão ecoou Das almas amarguradas Que gritam pelas estradas Se Américo nos salvou Novamente a bandeira Novamente a bandeira Na luta da redenção Anuncia para o povo Se Américo vem de novo Para a nossa salvação De pé ou pobres Os vítimas da sorte E o povo contra a opressão Se Américo É o candidato Da pobreza E da religião Teu povo contra a fome Se levanta um grande nome Amém 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 Amém